Você acredita que eu fui dormir quase quatro da manhã terminando o trabalho de hoje? Que trabalho? É, você não fez o trabalho? Não, eu estava estudando para a prova. Que prova? Você não estudou para a prova de hoje? Ups! Você estudou para a prova de hoje? E você fez o trabalho? Gente, como assim? Tem prova e trabalho no dia de apresentar seminário. Semina... Reprovamos.